Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Vingadores pra fazer mais uma fase que eu considero bônus, né? Uma fase bônus aí, uma fase extra, né? Após a história. Vamos lá! Pra acessar essa fase, infelizmente, pra acessar, aliás, os pequenos mundos abertos que tem aqui tirano, Manhattan, né? Que é maior, a gente, infelizmente, tem que vir aqui pro espaço, né? No caso, aqui, essa vista da Terra, pra acessar tudo. Enfim, fase de hoje é perdido ou éter? É a última fase bônus que temos para jogar, tá? Fase bônus, fase bônus, né? Tô falando aí. Aliás, apertei... Calma aí. Quase apertei o botão aqui do teclado do computador, achei que tinha parado de gravar. Vamos lá! História, porque ainda não joguei. E vamos nessa, né? Vai ter a narração da Maria Hill, depois a apresentação com um quadrinho lá, né? Da história da fase. Enquanto o Thor nos ajudava a perseguir o Loki, nós perguntamos a ele sobre ataques em potencial a Midgard. Desculpe, Terra. Uma das histórias que ele contou era sobre uma raça antiga chamada de Elfos Negros, liderada por Malaketh, que pretendia usar o éter para derramar a escuridão nos nove rinhos. Ficamos tensos, mas o Thor nos assegurou que isso foi resolvido milhares de anos atrás. Por que será que ainda tem uma sensação ruim sobre isso? Cara, tá aí o filme mais esquecível do Thor de... Aliás, esquecível não, né? Antes do nascimento da luz, havia trevas. E desta escuridão veio Malaketh, o elfo negro que milênios atrás quis devolver nosso universo de volta à noite eterna. Usando o poder do éter, uma força antiga de infinita destruição. Meu pai o derrotou em uma poderosa guerra. Essa era uma história que ele recontou tantas vezes e o fez viver em honra de seu nome, o Rei Bor. No auge da batalha, o éter foi destruído. Ou era o que acreditávamos até que Jenny Foster, a namorada de Thor, que veio do lado errado da Bifrost, de alguma forma chegou até ele, acordando o antigo mal de seu sono. Com apenas um preguiçoso para defendê-la, e meu filho favorito na prisão, Asgard estava em maior perigo do que jamais estivera. O meu filho favorito na prisão é o Loki, né? Então, galera, eu ia falar que esse filme é esquecível porque o filme, esse aqui, é um das... Da fase antiga da Marvel, que a gente meio que finge que não aconteceu porque é um filme bem ruim, galera, na minha opinião, tá? Não sei se você gosta, se você gosta, tudo bem, não tem problema. As pessoas têm gostos diferentes, né? Mas pra mim é bem ruim. Mas aí eu ia falar que ele é esquecível, mas ele não é esquecível porque ele é ruim, né? Então não dá pra esquecer ele. A gente só tenta fingir que ele não existiu. Enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui o que interessa. Isso embora. Eu acho que tem mais a ver com a parte da frente, né? Beleza. Tem que quebrar aqui também. Quebra aí, quebra. Tem que construir alguma coisa aqui na frente, né? É, eu acho que é, ó. Tem umas peças aqui. Vamos lá. Estamos aqui com a ajuda também do... Vou tentar lembrar sem trocar o personagem. Como é que é o seu nome? Fandral. Acho que é Fandral. Não sei se eu pronuncio corretamente, mas é Fandral. E o outro é... O outro eu não vou lembrar. Como é que é o seu nome? Volsteg. Volsteg. Esse ali é o Fandral. Certeza. Vou até trocar pra ele. Olha lá. Falei? Vamos lá. Gira, que não deu tempo. Não deu tempo de novo. Porque os elfos negros aqui, os elfos malignos, estão aqui nos atormentando, né? E foi. Beleza. Pronto. Precisamos de Thor. E sua eletricidade. Pronto. Ótimo trabalho, amizade. Nunca pensei que fosse escapar do calabouço. Cara, eu vou ver se eu assisto esse filme de novo, viu? Eu vou me dar esse trabalho. Mas sei lá, vai que hoje em dia, nos tempos atuais, eu não acho ele tão ruim. Porque a Marvel, né? E seus filmes recentes aí não vêm agradando muito não, viu? Mas assim, ó. Outra coisa, galera. Sobre filmes ainda. Sobre filmes aqui da Marvel. Hoje que a gente já conhece aí o universo que se formou aí até o Thanos, né? E um pouco depois do Thanos e tudo mais, né? Cara, tem alguns filmes que existem críticas, né? Que a galera não gostou. Mas tem filmes que, olha... Sei lá, eu achei até que legal, viu? Por exemplo, por exemplo... Um exemplo, né? Desses filmes atuais aí. O Homem-Formiga lá. É Homem-Formiga e Vespa quanto Mania, né? Alguma coisa assim, né? Ah, eu tenho que jogar ali. Peraí. Tava errando. Beleza. Cara, eu não achei tão ruim. É um filme bom? Não, é lá exatamente um filme bom. Mas eu achei melhor que o segundo. Porque o segundo é tão esquecível que ninguém nem lembra que... Que, tipo... É... Quem foi a vilã do filme. O segundo foi ruim demais, galera. Desculpa, mas o segundo filme do Homem-Formiga foi muito ruim. Ninguém nunca lembra dele. Ninguém nem lembra da vilã. Aliás, né? Ah, é pra trocar pra ela. Perdão. Você não está realmente pensando em fazer isso sem mim. Pela glória... Vamos lá. Essa aqui é a Late Sith. Então, assim. Tem alguns filmes, né? Que eu meio que, pelo menos, me diverti, sabe? O Thor, Love and Thunder, né? Que é ruim também, né, galera? Eu me diverti, mas o filme é ruim, tá? Eu me diverti, deu pra me entreter ali, mas... O filme realmente é ruim. Mas o Homem-Formiga não, cara. O Homem-Formiga... Eu achei até que... Legal. Tirando, é claro, coisas que não fazem muito sentido e tudo mais, né? Mas eu até que me diverti lá. Até que achei legalzinho, viu? Vamos lá. Iniciativa Vingadores aqui. Eu chamo esse golpe aí... Em conjunto de Iniciativa Vingadores. Mas eu não sei se o nome é Iniciativa Vingadores, não, tá? Depois eu vou ver se eu consigo ver o nome correto desse golpe aí. Porque eles agem em conjunto aqui, né? Falta só um. Alguém me ajuda aqui? Porque esse cara não, né? Não tá parando de me incomodar. Vamos lá. Destruir ali o portão. Beleza. Isso não é um pequeno conflito. Asgard está em perigo. Vamos, temos que lutar contra esses intrusos e patrões. Tá indo correndo com o Malekith. Aliás, o engraçado é que os capangas do Malekith parecem o Malekith, né? E, cara, pior que pela temática do vilão, daria pra ser um vilão muito bom, né? Daria pra ter feito algo melhor, né? Um vilão que surgiu ali na escuridão e tudo mais. Acho que daria pra ter feito algo melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vir pra cá porque eu foco, na verdade, aqui na frente. Tô perdendo tempo ali atrás. Tô esquecendo que o objetivo, na verdade, é só passar a fase. Tô me divertindo ali, derrotando os inimigos. Na verdade, o objetivo aqui é só passar a fase. Pra depois eu voltar e fazer o 100%. Vamos fazer o que interessa. Vamos lá. Tem aqui esse carro. Acho que a gente vai fazer um... Eu esqueci o nome disso aí, mas é aquele tronco que a gente, né? Que antigamente eles empurravam nas portas. Como é que é o nome desse troço, cara? Pra poder fazer o arrombamento nas portas. Tem o nome disso aí? Esqueci agora. Olha lá. Deixa eu ver. Tá faltando ainda as peças pra empurrar, eu acho. Engraçado que eles jogam ali um... Um item que fica parecendo a mina de gravidade do... Senhor das Estrelas, né? Ó, os itens já estão aqui, ó. Tá bom, chega. Não, ainda não é tudo. Porque eu lembro que tem uns itens aí pra empurrar. Ah, não. Não tem, não. Na verdade, é só eles empurrarem mesmo. Achei que ia ter aquelas... É... Aquele item verde, que parece uma... Uma catraca pra eles empurrarem juntos, né? Eu já lembrei porque... Ele falou ali que ele é o filho favorito do Odin. Tipo, como se o Odin estivesse narrando ali. Porque na verdade, quem tá narrando não é o Odin, galera. É o Loki. O Loki se passando pelo Odin, né? Pelo menos eu acho que é isso, tá? Porque eu acho que é nesse filme que o Loki... É... Assassina, né? Mata o Odin, né? Beleza. Quer dizer... Na verdade, ele... Mata e depois o Thor Ragnarok... Fala que ele enviou ele pra terra, né? Um asilo na terra. O próprio pai. Vamos lá. Quebrar isso aqui. Estátua de Loki. Jogar ali o martelo do Thor. Eu ia falar o machado do Thor. Mas não é machado não, filho. É o martelo. Pronto. Foi lá parar na cabeça do Curse lá. Você ainda não confia em mim, irmão? Você confiaria. Não, eu não. Ainda não confia em mim, irmão? Você confiaria em você mesmo? Não, não confiaria não. Se ele não confia nele mesmo, como é que nós vamos confiar? E tá aí um vilão que se tornou bem querido, né? Acho que eu já falei isso. O Loki se tornou bem querido depois, né? Por muita gente. Aliás, minha namorada, ela gostava do Loki desde o primeiro filme, cara. Dos Vingadores lá, que ele foi o vilão. Ela já gostava do personagem, já. Eu não tô carregando o martelo. Eu só tava apertando ali. Pronto. Tem aqui algo pra construir e algo pra... Ah, não. Isso aqui não é pra quebrar, não. Isso ali, na verdade, é um personagem que tá ali pra desbloquear depois. Vamos lá. Vamos construir, seja lá o que for ali. Porque eu não lembro... Na verdade, essa fase aqui do Thor, eu não lembro de muita coisa, não. Não lembro de alguma coisa ou outra, assim. Tipo, o que é a lembrança. As memórias vão retornando à nossa mente, mas eu não lembro de muita coisa, não, galera. Por isso que eu fico meio perdido aqui, às vezes. Por exemplo, agora. Tipo, eu construí alguma coisa aqui, mas eu não lembro o que tem que fazer. Isso aqui é uma... Como é que fala? É um balde de areia, né? Mas o que eu tenho que fazer aqui? Olha lá. Já me perdi. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra quebrar aqui alguma coisa. Não dá pra quebrar. O que eu tenho que fazer aqui? Trocar pro Loki. Ah, eu tenho que manipular com o Loki ali. Pera aí. Ah! Em um dos vídeos... Pera aí que eu já vou mostrar. Em um dos vídeos anteriores, eu falei que o Loki, assim como o Odin, ele tem praticamente o golpe mais forte do jogo. Porque ele tem esse golpe aqui com... Cadê? Não tá aqui, ó. Ah, não. Não é. Não é o golpe que eu pensei, galera. Ele não tá com o cajado dele lá, o cetro do Loki, né? Mas quando ele tá com o cetro do Loki, ele tem o golpe mais forte do jogo, tá? Junto com o Odin, que também tem o cetro lá. Que é um golpe que derrota o inimigo na hora, tá? Pegou no inimigo, já era. Pronto. Vamos aqui de novo. Estamos desenterrando coisas aqui, né? Materiais pra construir coisas novas. Tá, tem peças aqui, tem peças ali, mas parece que não tá completa... Aqui, garoto. Ainda não tá completa as peças, não, ó. Tem mais aqui. Agora foi, ó. Pera aí, rapaz. Pronto, foi. Agora foi. Será que é uma nave? Vamos jogar uma nave lá no Curse. Trocar pro Thor. Pera aí... Foi. Carregar. Vai acabar eletrocutando todo mundo. E ainda me atingiram, né? Vai fora. Foi. Jogar a nave lá no Curse. Tá aí, agora. Agora chegou o Curse. Uma batalha pré-definida. Só ficar apertando os botões que aparecem. E já era? Já era. Só isso. Mas por sorte que, por um projeto, meu filho menor e sua namorada voltaram à Terra. E reuniram-se com a plebe que eles chamam de amigos. Eles arquitetaram um plano que manteve o futuro do universo em equilíbrio. Thor, você está aí? Meu filho favorito, né? Tá, agora a última parte. Enfrentando aqui o Malekith, né? Com a ajuda de Jane Foster e o Eric Selvig. Vamos lá. Não era bem isso que eu ia fazer não, mas tudo bem. Derrotou ali o personagem. Vamos lá. A gente precisa apagar o fogo ali dos helicópteros. Tem que acionar agora ali. Cheio de elfos negros por aqui. Foi. Pronto. Apagou o fogo. Beleza. Vem pra cá. Destrói. Os picos gravimétricos. Nós temos que colocá-los juntos. Tenho certeza que vai funcionar. São dispositivos para detectar a... Ok. Constrói. Beleza. O primeiro. Falta mais um. E o outro acho que está do lado de cá, né? Tem que detectar ali com alguma coisa de tecnologia. Eu acho que provavelmente deve ser o Eric. Não, não é ele. Ou é? Não, acho que não. Jane Foster. Rapaz, para com esse golpe aí. Ok. Jane Foster. Vamos ver onde é que vai ser. Aqui, aqui, aqui. Rapaz, não era aqui do lado? Cadê? Ah, não. O último era... Perdi as posições. Chegou o Tora. Sabe, com todo esse poder, achei que bateria com mais força. Seu universo nunca deveria ter existido. Vamos lá. Pronto. Bora derrotar 15 dos capangas de Malek. Boa. Boa. Só mais oito. Mais cinco. Três. Dois. Já era Malekith novamente Você não precisava ter vindo tão longe Asgardiano A morte virá logo O seu encontro Não pela sua mão Olha um monstrão aí Vamos lá Não faz isso não, amigo Não faz isso não Pronto Vamos girar Vai, 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 vai Antes dele te derrotar Ah, não Vai recomeçar Mas validou ali Ué, eu não entendi O jogo validou Mas Ao mesmo tempo não funcionou Essa é boa, viu Olha lá Lá em cima está validado Ele está com um tiquezinho verde Lá Vai, agora foi Agora foi Tá, tem que detectar Alguma coisa aqui Que ainda está faltando Bora pra cá Vem aqui Vai Ok, eu não decorei Cadê? Nossa Aqui embaixo Pronto, foi E agora Provavelmente O último embate Aqui com o Malekith Você vindo Para testemunhar O fim Do seu universo Derrotar 25 Agora Deixa eu carregar O poder Do raio Aqui Que vai me ajudar A derrotar mais rapidamente O martelo Energizado Tem um pouco mais de força Eu acho, né Eu acho que eu já fiz o teste No vídeo lá Cara, assiste lá o vídeo Que eu fiz Dos personagens mais fortes Do jogo, tá Eu acho que eu fiz o teste Do martelo energizado E o martelo sem estar energizado Vamos lá Batendo no chão é mais rápido Já estamos em 11 Vamos lá 10 Vambora Vou devagar agora 9 7 Boa 6 Vambora 5 4 3 2 1 0 Você acha que pode me deter? Agora é só vencer O raio do Malekith Tomou Assim, apesar de tudo O grandalhão gentil ganhou o dia Com o considerável sacrifício De seu brilhante irmão Que perda vergonhosa Se Loki tivesse sobrevivido Para governar Asgard Que reino ele teria sido Glorioso e Com propósito glorioso É Então era ele que estava narrando Por isso que ele estava falando Meu filho favorito o tempo todo Beleza Mais uma fase concluída Ó Geralmente Eu já estava estimando Mais ou menos Que a gente ia acabar Depois de fazer A história do Avengers Do Avengers Dos dois filmes Lá em história principal E as duas As três fases Perdão As três fases bônus Aqui que a gente vai ficar Com mais ou menos Um milhão e cem Um milhão e duzentos Se você não Aliás desbloqueamos Até veículo Se você não gastar Esse dinheiro Galera Você agora vai pegar Os multiplicadores Minha dica Para você aí Minha dica Que eu já falei isso Várias vezes Você vai pegar Os multiplicadores Vai ver onde eles estão Aqui Cada um em suas fases Vai comprar O vezes dois E vai fazer Todo o processo De ganhar dinheiro De novo Na fase Que eu já fiz lá o vídeo Acho que eu vou fazer Esse vídeo de novo Que é como é que Ganha dinheiro Aqui fácil No Lego Marvel Vingadores E aí você vai repetindo E comprando os multiplicadores E aí depois é dinheiro infinito Você compra todos os personagens Não tem problema Mas não gasta o dinheiro Logo de cara Comprando personagens Você vai acabar Se arrependendo Porque depois vai demorar Para juntar tudo de novo Se você gostou Deixa o like Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu